A gente tem um preconceito, eu acho, de falar que, ah, mas só entra no IFS quem é de exatas, lá é uma galera muito dos cálculos, e não, eu sou totalmente de humanas. Eu sou Sofia, tenho 17 anos, eu sou estudante de administração aqui do campus KDC, que eu tô no terceiro ano, no ano da formatura, muitas emoções, e eu estudo aqui desde 2021. Eu entrei no sistema de cotas, no sistema PPI, que é preto, pardo e indígena, vindo de escola pública, eu sempre estudei em escola pública desde do meu primeiro ano. Eu acho que isso me trouxe uma bagagem muito interessante pra realizar vários projetos que a gente realiza aqui dentro. Muitos projetos que eu pude participar e que vão fortalecer a minha carreira profissional, e não só profissional, pessoal também, consegui trazer várias coisas da minha realidade pra dentro do IFS. Eu participava do Slam, que é a batalha de poesia. Como é um movimento de rua, a gente não pensava em trazer pra dentro da escola. E eu pude, enquanto diretora de cultura do Grêmio, trazer esse movimento, trazer pessoas pra vir conversar com a gente, palestras, eu acho que isso é muito enriquecedor. Eu acho que faltava, falta muito essa perspectiva das pessoas entenderem que aqui é um espaço de todos os alunos, todas as pessoas merecem isso aqui dentro. O IFS é pra todo mundo. Eu fui convidada pra fazer parte do Conselho Construtivo de Jovens e Adolescentes da Unicef e pensar políticas públicas pra todos os territórios do Brasil. A gente pode entrar nos maiores espaços de poder e ver que, por exemplo, eu comecei no Grêmio, que é um espaço de poder, mas é um espaço de poder dentro da escola. E depois eu consegui ir pra Brasília, conhecer a Esplanada dos Ministérios, conhecer a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Então foi um salto muito interessante, ver como que a política afeta nesses pequenos e esses grandes espaços. E se você tem essa dúvida, se, ah, será que esse espaço vai ter projetos, que é a minha cara, não precisa. Se não tem, você chega e cria. Porque aqui a gente tem um espaço também de empreendedorismo, de criatividade, então a gente consegue criar várias coisas que combinem bem com a gente.